Pronto. Ok, gente, então, para essa semana, falando sobre a tarefa de vocês, né, que está postada lá na plataforma, ela não tem pontuação, certo? Vocês lembram que nós falamos sobre isso na semana passada, então, a tarefa dessa semana, ela não tem pontuação. Então, eu estou propondo lá que vocês façam uma proposta de projeto, certo? Mas eu gostaria que aqueles que fossem postar a proposta fizessem no formato do projeto. Então, vocês lembram que na semana passada eu mostrei para vocês uma checklist, né, com os pontos mais importantes que precisam constar do projeto, de um projeto. Então, título, objetivo, né, uma apresentação, quem está envolvido, quanto tempo vai durar o projeto, certo? Quais são os recursos envolvidos, onde ele será feito. Então, eu mostrei aquela relação para vocês com aquela quantidade de itens que são considerados os mais importantes na formatação de um projeto. Então, eu gostaria que vocês fizessem a sugestão de vocês nos itens, né? Então, título, objetivo, para ter certeza de que vocês compreenderam bem e observaram aquela relação, né, dos pontos mais importantes. Além disso, lá na plataforma de vocês, com o título de material complementar, eu coloquei uma imagem que saiu hoje no Liberal, certo? Foi no caderno Panorama, na última página, certo? Que é a página 12. E eles vêm aqui falando sobre um projeto, tá? De leitura na comunidade. Boa noite, Gabriela. Eles vêm falando sobre um projeto que está sendo capitaneado por uma professora chamada Lília Melo. E eu me lembrei de vocês, certo? Porque é um projeto bem dentro daquilo que a gente está discutindo nesse momento, certo? Que é um projeto com base na leitura. Então, é um projeto de letramento, tá? Com base na leitura, como prática social, e o alcance dele é justamente para a comunidade. Então, é exatamente aquilo que nós estamos discutindo nesse momento. Aí, como a página do jornal é muito grande, eu não consegui escanear para colocar lá como PDF. Eu tive que colocar lá como foto. Então, ela está lá e logo em seguida tem o arquivo com aqueles itens lá mais importantes do checklist que nós mostramos na semana passada, tá? Então, esse é a ideia da atividade de vocês para esta semana. Então, eu coloquei lá o exemplo, né? Que eu achei perfeito para aquilo que nós estamos conversando, né? Para que vocês possam entender bem claramente o que é que nós estamos tentando dizer. E lá, como arquivo, no mesmo lugar, eu coloquei aquele checklist sobre os projetos, né? Dos elementos mais importantes do projeto, como nós discutimos na semana passada. Então, essa é a ideia da atividade de vocês para esta semana, certo? Ela não tem pontuação, tá? Mas, aqueles que gostariam, né? Ou que queiram postar um projeto, tentem fazê-lo nos itens, tá? Fazendo aquela sequência de itens. Título, objetivo, justificativa, quem está envolvido, quanto tempo vai levar, os recursos, o alcance, o resultado esperado. E aí, vocês deem uma olhada nesse exemplo da nossa realidade aqui, né? Que eu coloquei para vocês lá na plataforma. Essa é a nossa atividade para esta semana. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Vocês entenderam bem o que eu falei? Professor, perdão. Eu cheguei agora e eu perdi esse iniciozinho. Tá. Eu estava falando da atividade que está proposta lá na plataforma para vocês, certo? Eu estou pedindo que vocês formatem, que vocês criem um projeto, tá? Mas, eu gostaria que vocês apresentassem a resposta de vocês, aqueles que vão fazer, né? Com base naquele checklist que eu mostrei para vocês na semana passada, com aqueles pontos mais importantes do projeto. Então, título, objetivo, justificativa, né? O público envolvido, o tempo que vai durar, o alcance, o resultado, os recursos. Então, vocês podem fazer a resposta de vocês item por item, tá? Então, para que a gente possa ter certeza de que vocês conseguiram absorver bem aquele checklist, que são dos elementos mais importantes. Eu postei lá na plataforma, novamente, o arquivo com aquele checklist, tá? E, junto lá, no mesmo lugar, eu coloquei um exemplo de projeto que foi publicado hoje no Liberal, tá? No caderno Panorama, lá na última página, onde tem responsabilidade social. É uma página que fala sobre esses projetos de inclusão, de leitura como prática social. Então, hoje, bem a calhar, eles publicaram esse projeto que está sendo capitaneado pela professora Lília Melo e que é exatamente aquilo que nós estamos debatendo e discutindo nesse momento, que é um projeto de inclusão social, tá? Com base na leitura, como prática social para a comunidade. Então, é aqui, na nossa realidade, certo? É uma coisa real que está acontecendo realmente, na verdade. Então, eu coloquei lá uma foto que eu não consegui escanear, porque a página é muito grande. E eu fiz uma foto e coloquei lá como foto, tá? E aí vocês podem dar uma olhada para ver como é que o projeto está sendo desenvolvido. E aí, se aqueles que quiserem, né, postar a tarefa, aqueles que quiserem fazer um exemplo de projeto, essa é a ideia, tá? Com base na leitura, certo? Que é exatamente aquilo que nós estamos discutindo, né? Tá ok, Yasmin? Sim, senhor. Muito obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, Yasmin. Bem, então... Oi, Gabriela. Diga. A gente vai ter um projeto, né? Futuramente, não é isso? Também. Sem ser isso que você está falando, nesse final de semana, nessa atividade, mas a gente vai ter um projeto de... Como assim? Eu não entendi, Gabriela. Vocês vão ter um projeto... É, lembra que o senhor falou... Eu fiquei até confusa, não sei nem se é na outra disciplina, mas eu acho que é nessa que sim. O senhor falou que a gente teria uma tarefa, no caso já é essa. Justamente. Ah, tá. Quando o senhor fala a comunidade, é tanto dentro da escola quanto fora, esse meu projeto? Você vai ler, você vai perceber lá, quando você fizer a leitura, que ele é voltado da escola para a comunidade, entendeu? Então, é um projeto que acontece lá na comunidade, ele é voltado para uma comunidade. Então, veja que todo projeto de letramento, todo projeto de leitura e escrita como prática social, ele precisa começar na escola, tá? Ele é formatado dentro da escola. E aí ele pode permanecer só lá dentro da escola, ou ele pode ter esse alcance exterior. Então, é por isso que eu estou pedindo que vocês façam o projeto, aqueles que forem fazer, né? Com base naquele checklist, porque aí vocês vão colocando os itens para tentar, então, incluir todos os pontos que são mais fundamentais para a elaboração de um projeto. E eu coloquei esse lá como um exemplo, para vocês terem uma ideia daquilo que eu estava tentando dizer para vocês, passar para vocês. Então, é um exemplo real que está acontecendo realmente, tá? E que é parte do nosso contexto social, porque ele está acontecendo lá numa comunidade, ou para uma comunidade, certo? Então, eu acredito que vai dar uma ideia bem clara para vocês daquilo que eu estava tentando dizer desde a semana passada. Mas lembrem que a tarefa de vocês dessa semana, ela não tem pontuação, tá? Então, vocês já sabem como agir. Apenas é uma maneira de vocês fazerem um exercício prático, tá? E aí vocês podem usar esse exemplo lá para ter essas ideias, né? Para ter essa noção de como a coisa mais ou menos deve funcionar, ok? Ok, professor. Muito bem. Então, essa é a tarefa dessa semana de vocês, correto? E lembrando que na próxima semana vocês vão fazer aquele questionário, tá? que é a última tarefa para o NPC2. Então, se vocês olharem lá na plataforma, eu coloquei um aviso esta semana para vocês lembrarem, tá? Que na próxima semana nós não teremos essa atividade que leva a semana inteira para vocês realizarem, tá? Nós vamos fazer aquele questionário sobre o qual nós já conversamos no momento da nossa aula, ou seja, na quinta-feira das 19h às 21h. Então, nesse intervalo de tempo vocês vão realizar a tarefa correspondente à semana que vem, que é esse questionário. Então, eu vou estar aqui, né, no nosso espaço síncrono ou no chat, tá? Durante esse período em que vocês estarão respondendo ao questionário para poder esclarecer alguma dúvida que porventura surja. Com relação ao questionário, tá? Eu decidi fazer um questionário envolvendo todo o nosso conteúdo. Então, seria interessante vocês pensarem aí em dar uma olhadinha naquelas atividades lá do início, né, que foram referentes ao primeiro NPC, só para dar uma refrescada na memória de vocês. Os pontos importantes, tá? Lembrem que a primeira atividade de trabalho metodológico com a língua portuguesa teve como referência a língua latina. Lembram que a gente falou sobre isso? Então, lá no início, né, quando tudo começou, o que se tinha era o latim, certo? Então, o latim serviu de base para o trabalho dos jesuítas, né, para aquela catequização, aquela alfabetização dos índios. Então, é mais ou menos o primeiro momento em que um trabalho de ensino da língua portuguesa aconteceu. Depois de um tempo, surgiram os estudos mais formais de trabalho metodológico com a língua portuguesa. E aí, o que passou a comandar esse ensino da língua portuguesa foi a própria língua portuguesa de Portugal. Então, vocês lembram que quando surgiu aquela primeira escola, né, o que se tinha era a língua portuguesa de Portugal. Portanto, o ensino era o ensino da norma culta, certo? Com a literatura clássica de Portugal. O tempo foi passando e o Brasil acabou se tornando independente e começou a criar, então, uma identidade própria. E isso fez com que se pensasse na língua portuguesa do Brasil. E aí foi quando, então, se criou a primeira gramática, né, os primeiros estudos gramáticos da língua portuguesa, surgiu a primeira escola de ensino da língua portuguesa, certo? Ainda portuguesa com base no Brasil, né, quer dizer, na identidade brasileira. Ainda com o trabalho da norma culta, certo? Que perdurou aí por algum tempo até que começou a se discutir os achados e as conclusões da linguística, da sociolinguística, daquelas outras, vamos dizer, aqueles outros ramos de estudo que acabaram por modificar mais contemporaneamente as ideias metodológicas de trabalho da língua portuguesa, certo? Então, um aspecto importante é que no momento atual nós consideramos que a norma culta, o ensino de gramática, deve ser contextualizado, né, e que dentro dessa contextualização é muito importante que o professor possa discutir as variações que a língua portuguesa apresenta, certo? Então, são aquelas variações geográficas, históricas, regionais, sociais, sobre as quais nós falamos, né? Lembrem que eu, inclusive, dei a vocês aquele exemplo do poeta patativa do Açaré, que é um nordestino, né, analfabeto, e que ditava os poemas para que a filha pudesse escrever exatamente como ele estava ditando. então ela, mesmo sendo letrada, ela manteve a linguagem que ele pediu que ela mantivesse, ou seja, com as variações daquela região do Nordeste, certo? Então, esse conceito das variações precisou ser adicionado, vamos dizer assim, ao trabalho de sala de aula, o que não quer dizer que a norma culta foi esquecida, né? Lembrem que nós conversamos aqui que a norma culta, ela deve ser ensinada, porque ela é necessária, mas o aluno precisa saber que existem circunstâncias em que as variações também são aceitas, porque se não acontecer assim, nós vamos cair naquela situação do preconceito linguístico, né? Então, a pessoa que fala um pouco errado não pode ser, está errada, está tudo errado. Então, a pessoa tem que ser segregada, discriminada, certo? Se você tem uma sala de aula onde há alunos urbanos e alunos rurais, por exemplo, alunos do campo, essas variações vão estar presentes na sala de aula. então, é necessário que o professor saiba como considerá-las e como explicar isso aos alunos, né? Para que eles não distorçam a coisa, porque esse é que é o ponto. Você explicar, você comentar, é uma coisa que não é muito difícil, porque hoje todo mundo sabe disso, as informações estão aí, as pessoas falam ou escrevem às vezes de forma errada, porém, você como professor precisa estabelecer os limites, né? Daquilo que é considerado um erro, daquilo que naquele momento não é apropriado, mas que em determinadas outras circunstâncias pode ser aceito. Então, durante muito tempo, os professores, a maioria deles, resistiu a isso, tá? Eles achavam que o aluno tinha que aprender a norma culta, e eles estavam certos. Claro, você precisa trabalhar, ensinar a norma culta, porque o aluno precisa conhecer essa norma culta, né? Ele precisa conhecer o código da língua. Então, é claro que é correto você falar em concordância, verbal, verbo nominal, você mostrar os elementos estruturais da língua, porém, hoje, nós sabemos que esses elementos, eles não devem ser apenas individualidade de regra, eles devem ser contextos, né? Então, eles aparecem por uma necessidade, eles aparecem ou eles são usados, eles são verbalizados, produzidos por uma razão de ser, correto? você não é simplesmente, ah, isso aqui é dois mais dois igual a quatro. Não, tá? É uma regra que aparece, que é utilizada, né, que é produzida dentro de determinada necessidade, dentro de uma moldura contextual, certo? Boa noite, Rosa. é preciso que o professor entenda essas delimitações e passe isso aos alunos. Então, o aluno tem a norma curta e tem a norma que nós chamamos, né, norma social. Então, às vezes, essa norma social, ela é aceita, por exemplo, numa conversa, né, informal. e é claro que vai acontecer, porque nós falamos assim e às vezes escrevemos assim. Claro, que se for um momento em que isso não pode acontecer, aquilo estará errado, incorreto e deverá ser reformulado, revisado. Mas não quer dizer que seja sempre assim e que não possa ser aceito. e aí vocês têm vários estudos sobre o preconceito linguístico, né, e essa discussão toda já minimizou isso, né, já fez isso se reduzir um pouco, mas ainda não é o ideal, tá? Então, nós precisamos discutir um pouco essa parte com os alunos. Indo mais para frente, nós falamos, então, sobre os PCNs, né, sobre aquilo que os PCNs solicitam do trabalho metodológico com a língua portuguesa, das BNCC, e aí falamos sobre leitura, sobre o uso de gêneros textuais variados, né, para que o aluno possa entender os tipos textuais que existem, a forma como eles devem ser produzidos, né, que eles têm características próprias, tá? E aí, como extensão disso, nós falamos sobre o ensino de literatura, tá? O trabalho com a literatura, o trabalho metodológico com a literatura, né? E aí, vocês discutiram comigo sobre aquela coisa de motivar o aluno a fazer leitura literária, né, em sala de aula, como trabalhar com isso, aquele aspecto de atualização do texto literário, né, porque ele foi escrito lá para trás, ou não tão lá para trás, mas ainda assim ele precisa ser atualizado para o momento atual em que você está fazendo aquele trabalho, a teoria da recepção, né, nós vimos que é necessário que o professor faça esse trabalho, tá bom? Então, eu gostaria agora que vocês pensassem um pouco aí se vocês têm alguma pergunta a fazer ou se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, eu vou rapidinho ali ao banheiro e já volto, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Pronto, já voltei. Bem, então eu gostaria de saber se há algum ponto sobre o qual vocês ficaram com alguma dúvida e gostariam que a gente esclarecesse. Falando sobre o questionário, tá? Vocês terão seis perguntas valendo meio ponto cada uma, certo? O que faz um total de três pontos. que é o que está faltando para nós fecharmos a nota do NPC2, certo? Até agora vocês tiveram duas atividades valendo dois pontos cada uma e uma valendo três, ou seja, sete pontos. E agora nós vamos ter o questionário valendo os últimos três pontos. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que estão acompanhando as aulas, que estão fazendo as atividades, participando normalmente, vão conseguir responder o questionário com tranquilidade, tá? E eu fiz o questionário com base nesse conteúdo todo, né? Porque logo depois vocês vão ter que fazer o NAS, aqueles que precisarem fazer o NAS, e aí nós já teremos o questionário pronto, certo? Porque o NAS envolve todo o conteúdo. Então, aí vocês já terão feito, ao mesmo tempo em que fazem o questionário, já terão feito uma revisão para o NAS. Essa foi a ideia, tá? Então, vocês terão seis perguntas valendo meio ponto cada uma, correto? E elas vão ser mostradas para vocês de forma aleatória. Ok? Boa noite, Emily. Então, as perguntas que vão aparecer para a Gabriela não serão as mesmas que vão aparecer para o Clayson, nem para a Adriane, nem para a Emily, e assim sucessivamente, tá? Então, a ideia é que cada um coloque a cabeça lá no questionário e tente responder. É muito importante que vocês lembrem que o questionário estará aberto das 19 às 21 horas, tá? Então, nesse intervalo de tempo, vocês poderão responder ao questionário. Passadas 21 horas, o questionário fecha e vocês não terão mais acesso, tá? E, portanto, não poderão mais responder. E sim, o resultado sai na hora, tá? Porque o questionário ele contém o gabarito. Então, na hora, você vai saber quantas questões acertou e quantas errou. Tá? Mas a minha expectativa é de que vocês que estão aqui acompanhando sempre as aulas, como eu já disse, não vão ter nenhum problema em responder as questões. Tá? São questões simples que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão ter dificuldade em responder. Tem algum aspecto aí do nosso conteúdo que vocês tenham, assim, alguma dúvida específica, que vocês queiram perguntar? eu só peço, tá, gente, que vocês fiquem atentos ao período em que o questionário estará disponível, certo? Então, porque passou das 21 horas, o questionário vai fechar. E isso é automático na plataforma, tá? portanto, essas duas horas foi decisão do professor Gabriel, foi a coordenação que estabeleceu esse horário. Então, vocês terão esse período e assim que as nove horas passar, o questionário é fechado automaticamente pela plataforma. e aí eu não posso fazer nada. Então, vocês, por favor, procurem ficar atentos, tá, para não perder esse intervalo, ok? Então, por exemplo, se você se atrasou um pouco e só chegou lá às sete e meia da noite, o questionário estará lá para você responder, certo? Então, nesse intervalo, ele estará lá para você responder livremente. Às 21 horas e 01 segundos, a plataforma fecha automaticamente e não há nada que ninguém possa fazer, tá? Ficou claro, gente, isso para vocês? Sim, professor. Sim, professor. Seis questões, não é? Valendo meio para cada uma. Tá. para, assim, como são questões de múltipla escolha, né, eu procurei fazer valendo só meio ponto, porque aí, caso vocês escorreguem uma ou duas, né, você não perderá tantos pontos, tá ok? Essa foi a ideia, tá? eu vou, assim que eu converter o vídeo, né, de hoje, eu vou postá-lo na plataforma, eu estou no chat, tá, o restante da noite, caso vocês ainda queiram falar sobre alguma coisa. agora, as estratégias, né, aquilo que vai acontecer não se alterou, tá? A única coisa é que, em vez de vocês terem uma tarefa aqui, que tem prazo da semana toda, vocês vão realizar a tarefa naquela hora e ponto final, tá? E aí, a de vocês já será esta quinta-feira agora, dia 27. E eu já coloquei o avisozinho lá na plataforma esta semana, tá? Para chamar a atenção de vocês. Outro sim, vocês me têm lá no grupo de estudos básicos, certo? não, desculpa, no grupo de metodologia que vocês têm na turma, certo? Então, qualquer coisa, caso vocês lembrem amanhã ou depois, vocês podem me acessar lá no zap para a gente esclarecer o que for necessário, tá bom? Certo, professor. Alguma dúvida, então? Algum comentário? bom, eu vou insistir, tá? Para que vocês acessem lá a foto do projeto, né, da reportagem do Liberal que eu coloquei lá na plataforma, porque independente de questionário, independente de tarefa, independente de qualquer coisa, eu acho que é importante vocês terem como referência, tá? Porque a ideia aqui é essa, que a gente consiga trocar essas experiências, esse conhecimento para vocês levarem para sempre, e não apenas aqui no momento da disciplina, tá bom? esse é o meu pensamento, sempre. Vou dar a vocês aí alguns minutos, tá? Para vocês, caso queiram perguntar alguma coisa, se manifestem, tá bom? Tá bom? Professor, o que foi que você fez o comentário que você postou uma entrevista? Eu coloquei, eu coloquei lá na plataforma com título de material complementar uma foto com uma reportagem que saiu no Jornal Liberal de hoje, no caderno Panorama, lá na última página. Eles têm uma sessão lá que se chama Responsabilidade Social. Então, hoje, eles publicaram um projeto de leitura que está sendo desenvolvido por uma professora chamada Lília Melo e que é exatamente aquilo que nós estamos discutindo nesse momento. Então, eu coloquei lá como um exemplo real, tá? Que está acontecendo agora, na nossa realidade, no nosso contexto. E eu acho que vai ilustrar muito bem aquilo que nós estamos discutindo nessas semanas recentes, tá bom? Certo, professor. Nenhuma pergunta, então, gente? bem, então, eu gostaria de agradecer muito pela participação de vocês novamente, tá? Desejar um excelente resto de semana, com bons estudos, procurem usar aí esses dias para dar uma olhadinha lá nas atividades anteriores, né? do início e tudo mais, e eu estou à disposição de vocês, tanto no chat, quanto lá no zap, a qualquer momento que vocês precisem esclarecer alguma coisa, tá bom? Eu vou interromper a nossa gravação. Tchau, tchau, tchau.